Olá muito bem vindo de volta aqui no home.hp para não perdermos tanto tempo que que eu fiz já coloquei aqui com o formulário tudo certinho eu vou explicar agora em detalhes cada parte do formulário ao invés de eu digitando linha por linha eu criei aqui um h2 com ícone daqui do paypal escrito paypal com cartão de crédito e coloquei o formulário formulário com método post lógico o action colocar vazio como vou trabalhar com o ajax eu vou trabalhar com jquery então não tem necessidade de colocar um action aqui o id eu coloquei form credit cards id aqui eu vou colocar para poder encontrar os campos enfim coloquei aqui um label name o imposto do tipo aqui vai ser text não sei porque eu não coloquei text peraí place 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 está certo então eu esqueci de colocar o text aqui em todos não sei porque eu esqueci de colocar o type text cvv está certo eu coloquei aqui o tipo texto com o name name que no caso vai ser o nome da pessoa o last name vai ser o sobrenome o type card vai ser o tipo de cartão vai ser visa vai ser mastercard enfim o número do cartão que é number card coloquei o expiry o ano que vai expirar o mês que vai expirar e o cvv mas tá bom mas aonde que eu recupero esse valor onde que eu pego esses valores você vai entrar aqui dentro do sandbox dentro aqui do paypal developer você vai clicar aqui em account só clicar aqui em account e você não sei porque que não atualizou só clicar aqui em cima para atualizar aqui vai aparecer duas contas as suas duas contas que nós já criamos vai aparecer o premier e vai aparecer o business no caso eu vou usar o o premier opa notificações não vai ser o profile você vai clicar aqui no premier e vai clicar aqui em profile vai entrar no seu perfil é você vai clicar aqui em cima em funding você vai encontrar o seu número de cartão de crédito o tipo no caso esse visa o ano que vai expirar e o mês que vai expirar tá bom mas eo cvv aonde que eu vou pegar o cvv o cvv e você pode colocar qualquer número no caso eu coloquei 123 porque eu sei que funciona eu procurei em vários foros em vários lugares todo mundo que trabalha com sandbox do paypal utiliza o cvv 123 se não me engano a mesma coisa também do pagseguro pagseguro o cvv dele parece que é 123 daí você vem aqui no formulário você coloca aqui no velho você coloca o nome da pessoa coloca aqui o sobrenome o tipo do cartão no caso é seu visa o número do cartão o ano que vai expirar eo mês que vai expirar eo cvv também porque aqui 123 e coloquei logo aqui embaixo um botão no caso btn default vai ser um botão branco e coloquei aqui do lado um id btn submit credit card isso aqui é um gatilho para quando trabalharmos com ajax coloquei aqui o style margem botão 10 pixels e aqui agora como ficou aqui só voltar aqui ó ficou dessa maneira e paul com cartão de crédito do certinho da mesma maneira que eu mostrei pra você lá no comecinho deixa eu só voltar aqui o editor eu vou criar bem aqui dentro de assets e dentro aqui de js o arquivo que vai se chamar paypal paypal credit card eu vou seguir esse mesmo padrão quando trabalhar com o invoice enviando a fatura vou colocar paypal invoice quando estiver trabalhando com o ambiente do paypal enviar o cliente lá para o ambiente do paypal eu vou colocar paypal environment eu coloco você coloque o nome que você achar melhor agora só vou colocar aqui um document document ponto red function ponto e vírgula fechar a bar lateral e agora aqui dentro eu vou colocar var container vai ser igual a ponto container eu vou achar agora o var o que mais form credit card vai ser igual o id form credit card onde que eu tô colocando esse form do credit card aqui no home tem o id aqui em cima cadê cadê aqui ó o id do formulário form credit card eu vou colocar aqui eu vou achar aqui o botão botão vai ser um id btn submit credit card e vou colocar aqui btn submit credit card ponto on click on click function certinho e vou colocar aqui agora um console.log clicou clicou em pagar com o cartão de crédito agora dentro do meu index.php vou colocar logo aqui embaixo eu vou colocar um script nesse script eu vou colocar não preciso desse type text eu vou colocar src que é de search e vou colocar aqui dentro vai ser o caminho lá para o meu arquivo js que eu acabei de criar ele tá dentro de onde ele tá dentro aqui de assets barra js barra paypal credit card ponto js certinho agora aqui dentro dentro do meu cadê do meu index tá certo aqui mesmo eu preciso colocar o seguinte logo aqui embaixo do pages eu preciso colocar um div um clear bolt e preciso colocar um div id message porque quando eu clicar no botão de pagar eu quero que mostre uma mensagem aqui dentro dessa div e dentro aqui do meu js eu vou colocar varmessage vai ser igual container ponto find vai ser o id message no caso tem que ser entre aspas só voltar aqui eu vou atualizar eu vou abrir aqui o meu mais ferramentas ferramentas do desenvolvedor eu vou clicar agora aqui peraí não conseguiu achar aqui ó o paypal credit card está vendo não conseguiu encontrar vamos ver o porquê só voltar aqui no meu index tem aqui o assets tem aqui o assets j s tá correto se eu colocar isso daqui não isso não vai adiantar nada só atualizar aqui não vai adiantar nada então só ver o porquê é porque aqui eu só digitei um pouquinho errado é credit tem o i agora sim vou atualizar não apareceu erro nenhum em baixo se eu clicar aqui em pagar ah tá é que eu esqueci também de colocar um event event.preventdefault default agora eu vou atualizar pode perceber que a página não vai mais atualizar eu vou clicar em pagar e aqui ó clicou e pagar com cartão de crédito apagar isso aqui fechar a barra lateral eu vou colocar um rl igual vai ser barra ajax barra credit card.php o que mais vou colocar o type vai ser do tipo post lógico porque aqui no meu formulário eu tô falando que eu tô trabalhando com o post tá vendo aqui então eu vou trabalhar com o post também aqui o que mais eu vou colocar data vai ser form credit card.serialize quando eu coloco isso daqui ó form credit card.serialize quer dizer que eu quero pegar todos esses campos de uma vez todos esses campos de uma vez através desse atributo name através aqui do name então por isso que eu coloquei também o id credit card form credit card agora eu posso colocar aqui form credit card.serialize agora eu pego todos os campos de uma vez eu não preciso ficar colocando um campo depois separa coloca outro depois coloca outro enfim pego todos de uma vez eu vou colocar before send enquanto não tiver resposta nenhuma desse credit card eu quero que mostre uma mensagem qual mensagem que eu quero que mostre como eu já tenho pronto aqui também eu quero que mostre essa mensagem message.html div com uma class alert success um alerta verde com uma rodinha aquela rodinha que fica rodando é legal né uma rodinha que simula aquela rodinha do um gif mas só que isso aqui é lá do fonte awesome fa-spinner fa-fw fa-3x que é um ícone um pouquinho maior se eu colocar duas vezes ele fica um pouquinho menor e aqui aparece ó aguarde enquanto verificamos os dados do seu cartão só que eu não criei aqui no ajax new file eu vou colocar paypal credit card .php e aqui eu não coloquei o paypal na frente né aqui eu só coloquei credit card paypal credit card agora sim eu vou atualizar vamos ver o que vai acontecer apareceu token inesperado aqui na linha 11 é que aqui foi um erro besta meu que eu tenho que iniciar o ajax lógico se não ele não vai funcionar né só vou copiar esse daqui ctrl x ctrl v aqui certinho agora tô dentro do ajax colocar ponto e vírgula aqui também aqui tá certo tá certo tudo certinho agora sim eu posso fazer o teste atualizar eu vou clicar em pagar olha aqui embaixo aguarde enquanto verificamos seus dados do cartão legal né então o que tava problema o problema era esse ajax que eu acabei não iniciando o ajax eu fui direto aqui pros atributos aqui do ajax então caso agora aqui no success function aqui eu vou colocar um retorno colocar o retorno aqui dentro esse retorno aqui vai ser o retorno desse paypal credit card .php só vou colocar um console.log aqui no retorno você vai ver que agora se eu colocar alguma coisa aqui dentro por exemplo teste você vai ver que vai voltar lá pro meu console a palavra teste pagar olha lá apareceu o teste aqui agora dentro do meu paypal credit card agora eu faço todo o trabalho lá com o curr mandando pro paypal cadastrando no banco enfim tem muita coisa pra colocar aqui dentro desse paypal credit card mas pra trabalhar com o paypal credit card eu preciso trabalhar começar a criar as classes para trabalhar com o paypal eu preciso criar a classe para trabalhar com o cartão de crédito enfim e também eu preciso fazer uma conexão com o banco de dados e tudo isso nós vamos começar a fazer a partir da próxima aula valeu um abração e até lá tchau 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 tchau